E meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dada04 Desculpa o vento aí galera, hoje eu vou ensinar aqui Não galera, é só dirigir Eu não sei se vocês vão escutar porque tem um vento maldito aqui Cara, olha isso aí, olha o meu Acho que nós vamos botar o microfone aqui e já voltamos Agora sim, microfonezão, brabo, tegranhento Nós vamos ensinar a Cris a dirigir a Outlander O que que tu acha que vai acontecer na primeira vez que tu vai andar com a Outlander? Morre, não sei Oxi, credo Então galera, a Outlander tá aqui Toda suja porque nós viemos de uma trilha agora Autos rolezão top A gente fez a trilha, vou deixar o link aqui em cima aqui Nesse cantinho aqui pra vocês verem É só acessar ali Cara, muito top Porém, a gente riscou a caminhonete toda Olha Aqui deu um eucalipto Tá pego Aqui é um poço de gato, né? Olha a pata dele Aqui foi o gato, mas aqui foi o eucalipto É contra o gato Olha, riscou, tá? Cheio de brejo Olha Mas não dá nada não O gui vai ter que pulir mesmo Aí ele que se lasque Tu vai ajudar também, né? Eu vou ajudar só a lavar Tá, então agora nós estamos num loteamento aqui que não tem ninguém Então aqui Graças a Deus, né? Vai que o É, né? Tem uma reta aqui que vai lá E dá a volta lá Vem pra cá e volta aqui Aí sobe ali, faz uns dois arinhos Aí desce Não Aí, espera Quando acabar o barulhinho, liga Tô nunca esperando Vai Aí Agora o pé esquerdo Tu cola ele lá naquele negocinho lá no canto Não, ele tá colado Não Ele tá no freio Nossa, olha Lá onde tá aquele negocinho lá, ó Que? Ali Esquece esse pé aí Tu só vai usar esse pé aqui, ó Esse pé aqui vai acelerar E vai frear ao mesmo tempo Porque ele é automático Não precisa daquele pé lá Aquele pé lá, deixa lá Entendeu? Tu não vai falar no YouTube Vou botar Bota o óculos ali Lembrando O pé esquerdo Não O pé esquerdo Lá atrás Naquele cantinho lá, ó Tá vendo lá, ó Sim E esse pé fica ali Sim, você já falou, Nujeta Não me interessa Vou falar de novo Aí agora Com o pé direito No freio Tu solta o freio de mão Puxa pra cima E solta Não, não soltou Até no fim Aí Agora devagar Tu puxa pro D Tu deu D Beleza Aí agora as duas mãos no volante Tu solta o freio devagar Que ele já vai começar a andar Devagar Meu Deus Não, vai devagar No começo tem que ir bem devagarzinho Deixa eu botar no 0.5 Ó Mantenha na faixa Menos aceleração Mais devagar Um pouco mais devagar Freia Devagar Freia Não Não é que freia tanto 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 Não é que freia no freio Vai, vai, vai Demora muito despido Vai no freio Vai Agora acelera devagarzinho Mas vem pra tua mão Tua mão não é na esquerda Tua mão é na direita Tu tem que entrar aqui? Sim Tu vai ter que fazer o círculo Mas em cima não sobe? Não Lá tu é inexperiente ainda Não precisa ficar É só manter o pé É que nem uma máquina de costura Ó, tá vendo que tem um trilhinho no meio Nossa, igualzinho a máquina de costura Olha pra frente Tá vendo onde tem um trilho? Porque é muito baixo Por que é muito baixo? Banco? Uhum Não Devagarzinho Vira pra esquerda Pode ver se não vem carro Nossa, tanto carro Devagar Não tá numa pista de corrida Ó, de novo Tem o trilho Passa no trilho Eu tô na esquerda aqui Então Não, tá na direita É, na direita Agora tu vai entrar na direita E vai fazer a volta ali no negócio Lembrando que pra parar É com o pé direito Bota o pé no freio Não o pé esquerdo Ó, tem um lugarzinho Vai bem devagarzinho Aqui? Aqui? Agora vira tudo Vira tudo, vira tudo Devagar, não precisa acelerar Aí, ó Vira lá Demorou demais Demorou demais A reação tem que ser maior Tem que deixar o carro na tua mão Na estrada Se tu fizer isso E tiver vindo um carro na contramonto Já bateu Porque o trânsito É uma coisa que Tipo assim Uma fração de segundo Um acidente já pode ter acontecido Já Então, tipo Tu tens que Manter totalmente O controle do carro Não é só acelerar Tu olhar eu andando Parece que é A minha maravilha, né? É porque você anda que nem um louco? Então, mas pra tu andar que nem eu Tu vai ter que aprender muito Meu Deus, tô foda A reação é que tem que ser ágil Tu tá fazendo bem devagar Tu não precisa Ó, já aqui, ó Aqui tu já fez errado Aqui tu já tinha batido É porque você fica falando? Não Quem tá dirigindo é tu Tu fica falando comigo E eu não fico fazendo cagada Ó, já vira tudo pro outro lado Aí ele girou Não, mas Ó, ó Pegou meio fio Calma Ainda bem que é um pneu grande Não vou filmar Tô filmando Tem que aprender, ó Já tinha que ter freado Fez muito ligeiro Não filme, sim Tô filmando Tem que aprender Vai quando eu tiver craque Vai devagarzinho Olha lá onde é que tu pegou No meio fio Ó ali, ó A marca no meio fio Ó De novo, ó Calma, cocada É, calma, cocada Calma, cocada Digo eu O que que eu falei Quando vai virar a volta Pra fazer o que? Devagar Não acelerar Não filma Tô filmando, pô Todo mundo vê Como é que é ensinar Uma mulher a dirigir Não, não, não É Não tem nada de não Eu aqui Eu fiz assim E quando eu tô aí Qual a parte do para Tu não entendeu? Para me filmar Agora tu olha Agora tu pega e olha ali pro lado E olha onde é que tu subiu no meio fio Olha ali Olha lá Ali, ó Não tem nada ali Tem Olha bem ali, ó Ali, ó Olha ali, ó Eu tô filmando aqui, ó Olha lá Olha pra trás ali, ó Ó, tá a marquinha E aqui E aqui a mesma coisa Tu trepou duas vezes no meio fio aqui, ó Ó, tem as marcas aqui, ó E isso aqui Se fosse uma prova Do Detran Já estaria reprovada Parece o mais sem Deixa eu ver Galera Vira como é que é ensinar uma mulher a dirigir É isso aí Valeu Vira como é Vira como é